Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ravi, quem tá filmando é a Lara e esse é o nosso canal. Pra receita de hoje, eu tô fazendo uma entradinha ali pra sua festa de ano novo. Nós já fizemos ali uma sobremesa pro Natal, que a Lara fez, se quiser assistir, dá uma procurada lá no canal, uma sobremesa de morango maravilhosa. E a receita de hoje, então, vai ser um Gravilax, que é um salmão curado na beterraba. É uma técnica muito comum nos países nórdicos, onde eles são especialistas em cura de alimentos, em picles. O picles também, se você quiser aprender como faz, tem no canal, procura lá que ficou bem bacana o picles também. Então, vamos lá, vamos fazer esse Gravilax. E já aproveito também pra pedir pra você que já é inscrito no canal, deixar um like pra gente, que ajuda. E pra você que não é inscrito, clica nesse botãozinho que tem aqui, bem facinho. Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer. E a gente trazer várias receitas pra vocês. Então, vamos lá, vamos fazer esses salmões. O que eu tenho aqui é um salmão, um lombo de salmão, salmão fresco. Eu já passei um papel toalha neles, pra tirar aquela gosminha, que ele fica em volta. Então, pega o seu lombo de salmão e reserva. Aqui eu tenho ralado duas beterrabas. Entra com ela aqui. Ela vai trazer, além da cor dela, que é muito bonita quando você cortar o salmão, vocês vão ver na hora que ele ficar pronto. Ele traz aquele sabor de terra, assim, sabe? Um sabor bem gostoso, esse sabor marcante que tem na beterraba. Aqui eu tenho 200 gramas de sal e 200 gramas de açúcar. Mistura tudo isso aqui. Você vai ver que já vai começar a formar uma massa. A beterraba vai começar a soltar a água dela, vai começar a soltar os sabores dela. Ela vai virar uma massa, que é isso que a gente quer. Aqui eu tenho semente de coentro. Que, pra quem acha que tem alguma coisa a ver com coentro, não tem nada a ver com coentro. Ela tem um sabor, ela tem um aroma bem cítrico, assim, sabe? Parece até de laranja. Deixa eu ver. Olha só pra você ver. É, tem nada a ver mesmo, não. É. Então pega as suas sementes aqui e dá uma macetada boa nela. Precisa muito, não é? Só pra quebrar um pouco. Pega as suas sementes de macetada, entra com ela aqui. Agora eu tenho aqui a laranja. Laranja comum. Vamos colocar umas raspas de laranja aqui também. Entra aqui também com uma raspas de dois limões. A gente não tinha o limão siciliano, porque lá na roça não tá tendo o limão siciliano. Não é época de limão também. Então, entra, a gente tá colocando o limão, esse limão normal mesmo, que eu acho que é taiti esse limão? É, taiti mesmo. É, limão taiti. E vai ficar bom do mesmo jeito. Agora mistura tudo. Olha como já soltou. Olha a água que já soltou. Agora pega toda essa mistura sua e coloca em cima do seu salmão. Certifica que tá tudo bem coberto. Bom, passei um plástico filme aqui em cima. Agora pega um peso. Tô usando essa panela de pedra aqui. Você pode colocar uma panela e colocar arroz dentro. Fica a carga de você. E coloca a panela aqui em cima pra dar uma achatada nele. E agora só levar na geladeira e deixar oito horas. Tudo pronto. Oito horas se passaram. Já tô até sem barba, mas tá tudo pronto pro réveillon. Então vamos ver como ficou aqui. Você lembra que eu coloquei aqui pra ficar curando. Vamos tirar esse plástico. E agora o que a gente tem que fazer? Tirar o salmão daqui de dentro e limpar ele. E até dar uma lavada nele. Vamos tirar aqui o nosso salmão. Você vê que ele fica. Olha a cor desse. Nossa. Que lindo. Olha que lindo que ele fica. É laranja, meio vermelho. Olha só pra você ver. Aí agora a gente pega aqui, ó. Passa uma aguinha nele. Cuidado que é na ponta. Passa uma aguinha nele aqui. E vamos fatiar o nosso salmão. Agora pega um papelzinho de toalha e seca ele. Só pra tirar esse excesso de água aqui mesmo. E fica mais bem apresentável. Como você consome esse Gravilax? Como que você vai comer esse Gravilax? você vai pegar aqui fatiar. Peraí que eu... Olha que lindo que tá. Nossa. Gente, é um degradê. Como que a gente faz aqui, ó. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar em pedaços menores que fica mais fácil pra comer. Então aqui. E agora você pega aqui, ó. Umas fatias nem tão grossas nem tão finas. Corta até chegar na pele e puxa a faca. Corta aqui, ó. Na hora que chegar na pele puxa a faca. Então é pra começar em pele, né? Pra começar em pele. Aí como que você pode consumir aqui o Gravilax? Você pode comer ele puro desse jeito. Você pode pegar e fazer canapézinho, colocar ele numa torradinha com molho holandese ou com uma maionese mais cítrica que fica bem legal também. Mas vamos ver aqui como ficou aqui porque ele já tá quase na hora da festa já. Então vamos provar aqui como ficou o nosso salmão. Eu vou comer ele puro primeiro. Nossa! Muito bom! Mas muito bom! Maravilhoso! Tá vendo? Olha como a Lara está bonita! A gente come com uma torradinha ou sem? Pode ser com uma torradinha também. Vamos comer com a torradinha pra gente ver. Não fica bom? Fica um gosto diferente. Fica! Tipo assim, não é um sashimi, vamos supor, se você... É diferente, não é isso. É muito bom e muito bonito, né? Come ele puro pra ver o que você acha. Não salga. Gostou. É muito bom. Não é bom? É muito bom. E se você tem curiosidade pra saber se o açúcar deixa doce, não. Tá bem salgado, salgado no ponto certo, tá bem temperadinho e muito gostoso. Aprovado! Bom, gente, com essa maravilha aqui, essa aqui foi a receita de hoje. Desejo a todo mundo um feliz ano novo, que o ano que vem esse período sombrio que a gente passou aí nesse ano melhore. Sabe? Que essa vacina venha logo, venha com eficiência. Feliz ano novo pra todo mundo e até o ano que vem. Cepé. E aí E aí E aí Obrigado.